Não chega a 300. Por quê? Porque ele está com medo, ele está ansioso, ele está preocupado com o que o cara vai fazer, ele está preocupado em tomar o contra-golpe. É tanta coisa na cabeça do cara, ao mesmo tempo, que ele acaba não conseguindo performar. Ele não faz. Um cara igual o Poitão faz, ele vai para cima tranquilo. Isso, esse foi o início da nossa resenha. Quando um striker de excelência consegue chegar lá e performar, é mais perigoso do que um grappler. Do que um grappler. O cara vai, ele vai, bicho, a hora que eu botar a mão, sabe, do jeito que eu boto, eu arranco a cabeça. Até porque toda luta começa em pé, né? Exatamente. Eu tinha um cara, um camarada aqui, meu amigo, pra caramba, o Guadeiro, pra caramba, Paulo Afonso, foi um dos primeiros karatekas, foi o primeiro karateka a entrar em MMA, em Vale Tudo, aqui no Brasil. Quer dizer, o primeiro que eu conheço de nome, um cara famoso que era de seleção brasileira, que entrou, ganhou várias lutas. E ele falava, ele acreditava nisso. Ele falou assim, a hora que eu boto a mão na cabeça do caboclo, ele cai, bicho. Não tem jeito, pode ser qualquer um. Se eu botar a mão na cabeça do caboclo, vai cair. E ele realmente, ele fez, eu não sei quantas lutas, não me lembro se foram seis, sete, oito, nove. E ele ganhou todas as lutas. Até ele vir pro Rio de Janeiro e pegar um cara de alto nível na luta agarrada. Fudeu. E aí eu até falei pra ele, pô, Paulo, tem que treinar mais uma, pelo menos o... Não, não, na hora que eu botar a mão, cai. A hora que eu botar a mão, cai. Não vai botar a mão. Aí meu irmão não botou, não conseguiu botar. E o cara sacudiu, jogou pra um lado, jogou pra outro. Era aquele evento Heroes do Carson Grace, lembra? Sim, claro. E aí o evento foi feito pro Navalhada ganhar, né? Ah, foi lá na minha terra. Foi, então, lá em Niterói. Aí o Paulo foi, eu ponho, era porra todo, né? Eu, porra, Paulo, o que é isso? Aí no final, sentou do meu lado ali, depois de ter tomado uma surra, coitado do Bigu, que era da luta livre. Aí eu falei, porra, não te falei, tinha que fazer isso. Aí ele bateu assim na minha pé e falou assim, não, Vinícius, não fica nervoso. Deus sabe o que faz. Ele falou, o quê? Olha o que o Navalhada tá fazendo com o Bigu ali agora. Foi melhor perder agora. Perdei ele, porra, o Navalhada matando o Bigu. Eu falei, porra, mas você vê, cara, quando você acredita na coisa, tem um resultado, entendeu? Ele teve um resultado bom pra caramba, cara. Acreditar não é treinar? Exatamente. E aquela, cara, essa frase acho que é do Rickson, né? O maior respeito que você pode mostrar pro seu adversário é o quanto que você treina, né? O quanto você se prepara pra encarar ele, né? Esse é o maior respeito, né? O respeito, aí eu respeito pro meu adversário. Você treinou? Aí você respeitou mesmo, porque sabe que... Agora, é o que eu tava te falando, a coisa da confiança, entendeu? Eu sei que, cara, o golpe que eu treinei, aquele golpe que eu treinei, se eu colocar esse golpe, ele vai acontecer. Agora, se eu ficar preocupado com o que o cara vai fazer, eu não vou colocar aquele golpe. Ele não vai sair, porque eu tô preocupado com o cara. Eu tenho que estar preocupado com tudo que eu preciso fazer pra aquele golpe acontecer. eu vi esse golpe mil vezes, dez mil vezes no meu treino. Eu fiz ele, eu executei ele, dez mil vezes. Por que que na hora da luta ele não sai? Só se eu estiver preocupado com o cara, que ele não vai sair. Se você para de se preocupar... E o portão parece que não se preocupa. Exato. Ele cada vez se preocupa menos com os caras. Cada vez se preocupa menos. Mas só que mata a gente do lado de cá, né? Porque você fala, puta merda, vai que a mão dessa pega. Cara, você mandou agora. Não é? Ele cada vez se preocupa menos. Ele cada vez se preocupa menos. Tanto que aceitou a luta em cima da hora. Exatamente isso. Ele falou, deixa vir. O que eu tenho vai ser bom. Deixa que não, tá bom do jeito que tá. É tipo o vedão, não vai pegar não, vai pegar não. Irmão, foi uma luta de dois toques. Primeiro toque, pei, nocaute. Segundo toque, tou, perna da frente. Perna da frente. Perna da frente, mão da frente. Essa é a porra. Perna da frente, mão da frente. Potência, precisão, entendeu? Assim, aí eu falo, porra, o cara é ruim? Claro que não. Só dá pra melhorar? Todo mundo pode melhorar. Ele, inclusive. Ele ainda pode ser mais do que ele é. Só isso. Pessoal, se liga nisso, ó. Esse final de semana eu cotei passagens aéreas e hospedagens para uma próxima viagem e conseguir preços 30% mais baratos. Tudo isso porque eu cotei de um endereço de IP de fora do Brasil. Sem contar que a minha plataforma do YouTube, logada no meu login e acessado com o NordVPN, me permite acessar todos os conteúdos que estão bloqueados no YouTube do Brasil. Tudo isso com total privacidade, pois os meus dados são totalmente criptografados e irrastreáveis. Então, vale a pena te dizer que por apenas R$ 9,34 por mês, a NordVPN me possibilita tudo isso, além de um iFood Card de R$ 49,00 como recompensa. Então, você assina a NordVPN por R$ 9,34 e 30 dias depois você recebe o seu iFood Card como recompensa para que você possa utilizar. Além de 4 meses extras na sua assinatura. E isso porque eu nem preciso mais mencionar a parte da segurança cibernética da NordVPN, que já detecta e descarta arquivos maliciosos no download, protegendo o seu computador. Então, se você quer cotar passagens mais baratas, hospedagens mais baratas, acessar streamings que não estão disponíveis no Brasil, tudo isso por R$ 9,34, ganharam o iFood Card e ainda 4 meses extras de assinatura, assine aqui, através do link na descrição desse vídeo, a NordVPN. Essa promoção é por tempo limitado e só até o dia 13 de julho você pode retirar o seu iFood Card. Beleza? Confere lá, galera. Um abraço. Cara, o Tecombat, você tem assistido? Desculpa cortar, sem dorada. Um pouco, um pouco. O que você acha? Ah, cara, melhorou. Melhorou. Eu não gostava antigamente, não. Por quê? Quando apareceu, era ruim como Karate e era ruim como um MMA disfarçado. Por quê? Como MMA não tinha qualidade nenhuma e como Karate, estragava o Karate. Por que estragava? Porque o Karateca não estava acostumado a levar soco na cara. E aí, o que acontece? Vira a cara, dá os mata-cobra, abaixa a cabeça. Ficou com uma luta feia de ver. Fala, pô, o Karateca, ele luta o quê? Tanto que o Kuxin quanto... Soco no peito, né? É, soco no peito e na barriga. Então, o cara vai de cabeça erguida, de postura, aquela coisa, pá, pá, plástica bonita. Não está levando nenhum soco no meio da boca, né? Aí leva o primeiro, fecha o olho. Aí ficava feio de ver. Agora, o que aconteceu? Os caras já pegaram mais know-how. Está todo mundo treinando o contato. Então, os caras já pegaram know-how, já aprenderam que o soco na boca não tem esse problema todo, não. Dá para encarar. E, ao mesmo tempo, estão convidando agora o Luke Rockhold da vida e etc e tal, né? Sim. Para participar. Caras que não são nem que são Karatecas, mas são do MMA. Que desafiou o Liotto, né? Desafiou o Liotto. Os dois em pé ali, acho que o Liotto mata ele, né? Não. Não? Eu acho que não. O que é isso, brother? Eu acho que não. É mesmo, cara? Por quê? Eu não sei. É uma opinião minha. Eu acho que o... O Rockhold, né? Primeiro, cara, é mais jovem, né? É mais jovem, é bem mais jovem. Não, não. Não, mas ele deve ter um... Mas ele tem 40. O Rockhold deve estar com 40. Caralho. O Liotto está 47. Caralho, o Liotto tem 47? Se não se disser que tem menos, ele está... Certo? Deixa eu ver aqui o Rockhold. Rockhold deve ter 41, 42, o Liotto deve ter 47. Acho que são 10 anos, não. São 11 anos de mim para o Liotto. Eu faço 58 esse ano. Ele deve estar fazendo... Ele faz agora, você já não fez, né? Ele quando é? 39 anos, o Liotto e o Rockhold. 39 anos. O Liotto deve estar com 46, 47. Só eu que fico velho, pô? Não é possível. Liotto, mas cheio. As pessoas ficam velhas. 46. Aí. É uma grande diferença. É claro. Até porque o Rockhold nem chegou nos 40. Sim, sim. Eu te falo de cadeira. Faz diferença. E aí, assim, o Rockhold já era mais explosivo, mais rápido, mais forte. Ele, cara, até os 40, 42, se mantém ainda. Depois começa a cair, porque é o ciclo natural da vida, entendeu? Se não tiver o ciclo natural da vida para ajudar, cai mais rápido, entendeu? E certamente ali tem um ciclo natural e artificial, né? Que vai... O que vai acontecer, cara? O jogo do Liotto é um jogo de contra-golpe. É um jogo de contra-golpe. O Rockhold, quando lutou com o Liotto em pé, no MMA, tirou para nada. Tirou para nada. A gente tem que ser sincero. Foi uma luta traumática até para o Liotto. Porque tirou para nada. Apagou, né? Espalhou o frango, bateu. Botou para baixo, deu uma pressão no Liotto. Bateu em pé, bateu em cima. Depois, no chão, trucidou. Então, quer dizer, isso fica, né? Eu não sei se o Liotto teria pressão hoje em dia para ganhar dele. Eu estou dizendo isso por quê? Depois que eu parei de treinar com o Liotto, eu acompanho, porque eu sou fã. Eu gosto dele, gosto da família. Ah, está falando mal do Liotto. De jeito nenhum. Eu só acho que o Rockhold é mais lutador, é melhor do que ele. E o Liotto veio numa decrescente. Mas foram cinco derrotas consecutivas, depois que eu parei de treinar ele. E ele acabou. A carreira dele se acabou, né? Ele nem conseguiu fechar a carreira. Ah, vou me aposentar. Não. Não renovaram o contrato. Não apareceu mais luta para ele. Tentaram até casar uma luta dele com o Shogun 3. Porra. É, para fazer o encerramento da carreira dos dois. Seria maneiro. Mas ninguém quis comprar. Ninguém comprou a ideia. Nem o Bellator, nem o UFC. Agora, e ele veio numa decrescente. Então, hoje, ele se mantém treinando, porque ele é um samurai. Ele é um cara que treina, etc. Mas a idade deve estar pesando mais. Na época que ele estava num auge. Porque ele vinha de uma batalha com o Chris Weidman, que foi fantástico. Muito foda. Porra, lutasse. Para mim, foi... Olha, a gente quer dizer, foi a melhor luta do Liotto da vida dele. E no último round, ele fez o que tinha que ter sido feito. A luta inteira. E uma porrada foi para dentro. Deu giro, foi para dentro, caramba. Encarou, trocou a porrada. Foi do caramba. Sempre que eu queria ver ele lutando. Só que, depois, ele começou a decair, 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 decair. A gente deu aquele respiro. Quando ele esteve comigo, foram quatro vitórias. Mas, venhamos e convenhamos, foram quatro vitórias. A primeira, genuína, contra o Eric Anders, um cara invicto. A segunda, contra o Vitor Belfort. Genuína também, porque é um cara da mesma idade que ele. Grande campeão como ele. Uma luta que fazia sentido. Aí, ele foi para o Bellator. Cara, Bellator é a segunda divisão, bicho. Eu não posso falar o que for. É a segunda divisão. Eu queria muito ver o Patrício Pitbull, porque eu sou fã do Zaz também. Queria ver ele no UFC. Ele tinha que estar lá no UFC. O UFC tinha que ir lá e trazer. Vamos lá, vamos ver se isso é isso tudo mesmo. Entendeu? E ver o que ia acontecer. O UFC é diferente. É diferente, cara. É um andar de cima. Não adianta. Quando eu falei isso, porra, o Lioto até na época... Eu estava treinando ali. E eu deixei escapar isso. Ele falou, tu não pode falar isso. Eu sou contratado. Eu falei, pô, foi mal. Desculpa, cara. Mas é que eu... Mas é. Eu não minto. É a segunda divisão, cara. Quem esteve dentro do UFC, quem já viu a estrutura, a organização, a logística, meu irmão, e entra no Bellator. Pô, o Bellator ia onde eu queria. Eu fazia o que eu queria. Eu pegava meu crachá e dava para os outros. Entra aí, vamos embora. Era uma bagunça do caramba. Cara, teve um profissional... Você teve a segunda divisão legal mesmo. Um profissional que me disse isso da PFL. Ele falou, não, não tem assim. Esquece, né? Não, é... É o Bang... Cara, é o time aqui da Baixada Fluminense contra o Real Madrid. É o arrancatoco de Pirassununga contra o... É isso, cara. Não tem comparação. Não tem comparação. E aí você vê tanto é que, cara, o Chandler, que é um cara fodástico, não arruma nada até hoje no UFC. Ele ganhou de quem? Ele ganhou do Tony Ferguson com aquele bico... E era rei lá. Tiro de meta, era rei lá. Entendeu? Perdeu para o Pitbull, né? O Pitbull ganhou. Ganhou do Dan Huck quando chegou. Ganhou do Dan Huck porque o Dan Huck se assustou com ele. O Dan Huck é um cara que podia ter entregue uma luta muito melhor, porque é um menino que tem uma qualidade técnica, boa cabeça dura. Mas se assustou, ele foi lá e atropelou. Depois não ganhou mais ninguém.